Bom, eu reservei um pouco mais de tempo para continuar falando sobre aquela questão do equilíbrio. Eu, por ser engenheiro de formação, me agrada muito essa questão do equilíbrio. É um objeto de grande interesse na área da engenharia, aplicado a sistemas físicos. Mas extensível a todos os outros domínios. Então, na área de mecânica, dinâmica, vibrações mecânicas, mesmo termodinâmica, as ciências fluídotérmicas, a gente, vez ou outra, se depara com esses vocábulos, equilíbrio estável, equilíbrio instável. Tem ainda o equilíbrio indiferente. E isso é muito utilizado na área. Mas, também, isso tem uma abrangência universal. Não à toa que, em cursos de controle, controle de sistemas, você tem esses conceitos, eles são centrais no estudo, na compreensão do conteúdo, no projeto de sistemas de controle e tudo mais. E, aqui, a gente não está interessado em entrar em detalhes técnicos que pouco dizem respeito às nossas vidas. A gente está interessado em perceber isso no desenvolvimento da nossa trajetória de vida, no desenvolvimento da história da vida desse planeta, da nossa espécie, da civilização atual. A gente está interessado nesse sentido. Então, a gente, pegando essas palavras e aplicando, baseado no que foi apresentado, a gente vai perceber que, quando se fala em equilíbrio, a gente pensa numa balança com pesos de um lado do outro. Podem ser tipos diferentes de coisas, mas a gente sabe que equilíbrio é sinal de que as coisas estão balanceadas, têm o mesmo peso, ou a mesma massa, no caso. A palavra equação diz isso. A equação, você tem um termo de um lado, outro termo do outro, é um sinal de igualdade. Quer dizer que essas variáveis, parâmetros, que estão de um lado ou do outro, são equivalentes naquela forma de relação. Então, equilíbrio... Por isso eu falo, a grande equação da substância é uma equação, porque ela aponta para um equilíbrio dentro do nosso universo, considerando o nosso universo como tudo, um ciclo fechado. Sendo que a ciência ainda não descobriu que existe um aspecto alfa no nosso universo, que começa com a questão da informação, chega em mente, consciência, espírito, até chegar ao espírito mesmo. Cada um desses termos não são sinônimos, têm significados diferentes. Mais à frente eu vou ver se eu trabalho um pouco isso também. Isso também é um objeto que gera muita discussão e as pessoas fazem muita salada em torno disso. Bom, mas a questão aqui é que se a gente for analisar a matéria inerte e for comparar com as formas vivas, a gente vai perceber que tanto a matéria quanto as formas vivas, no mundo biológico, elas seguem essa lei de equilíbrio, elas buscam um equilíbrio. Só que a maneira de você buscar o tipo de equilíbrio e, consequentemente, o modo de você buscar esse equilíbrio, as leis que regem cada um dos equilíbrios, no plano da matéria inerte e no plano da matéria viva, a matéria inerte, lembrando, ela pode ser inanimada ou ela pode ser animada, mesmo sendo inerte. Agora, a matéria viva, ela é sempre animada. É outra coisa também que a gente precisa diferenciar. Mas a questão aqui é que esse equilíbrio, deixa eu até colocar aqui, esse equilíbrio, ele pode ser estável, no caso da matéria, a matéria sempre vai buscar uma estabilidade. E, no caso da vida, ela também vai buscar esse equilíbrio, só que esse equilíbrio sempre tem aquele risco de voltar ao estado da matéria, se tornar estável. É como se a vida, o espírito, o que caracteriza a vida é o espírito estando, já tendo um domínio sobre uma individuação material. Ele se veste da carne de gama para conseguir agir nesse mundo. Então, quando o alfa fecunda gama através de beta, a gente tem o fenômeno que a gente conhece por vida. E essa vida, o espírito vem para pegar a matéria, de certa forma, e elevá-la numa posição superior de equilíbrio. Só que ela, sempre devido à segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo tende à homogeneização, à supressão de todas as diferenças, por aí vai, à desorganização. Então, tudo isso trabalha contra esse esforço do espírito em fazer com que o organismo fique numa posição de equilíbrio, num nível superior. Então, por isso a gente fala que na vida, a partir da vida orgânica, no nosso planeta, no nosso plano físico, a gente fala que esse equilíbrio é instável, porque ele sempre corre o risco de cair se a gente não fizer um esforço. Como diz o ditado popular, para baixo todo santo ajuda. Na sua vida, para você começar a empobrecer, para você começar a ser odiado, ser ignorado pelos outros, para você dar tudo errado, e você ficar numa situação miserável em todos os aspectos, emocional, espiritual, psicologicamente, financeiro, fisicamente, em termos de saúde, para você ficar nessa posição, você não precisa se esforçar em fazer isso. Basta você começar a ficar parado, não fazer nada, não agir. A dita neutralidade é uma coisa demoníaca, se a gente for perceber bem. Não existe isso de, ah, eu vou permanecer sem, não vou ter uma postura em relação a essa questão. Eu vejo muitos, infelizmente, pessoas e alunos, não terem uma postura em relação ao que eles querem, eles não demonstram isso. Até mesmo os bonzinhos, eles ainda precisam aprender esse último ensinamento. Você precisa tomar uma postura firme em relação às coisas, só que quando você tomar, é preciso que tome orientado na direção correta, que diz respeito a você seguir sua própria consciência. Bom, então, aqui, a questão, ela diz respeito à instabilidade. pode parecer até um contrassenso falar em equilíbrio instável, mas daí é uma questão de você compreender realmente o que cada palavra significa. Porque equilíbrio, a gente já falou, é uma coisa estar equalizada, você está, de certa maneira, em harmonia no seu ser. É que nem um equilibrista, ele não pende nem para um lado nem para o outro. Daí ele fica, consegue andar naquela linha. Só que, para a matéria, digamos assim, isso é fácil, porque a própria lei da entropia ajuda ela a conseguir atingir isso. A matéria, por isso, é inerte. Não precisa fazer nada e ela atinge o objetivo de ficar lá embaixo, se espalhar, se desorganizar. A energia se degrada. A energia se degradada e traz, por consequência, todas as outras questões de desorganização e tudo mais. E a vida, ela vai contra isso. Ela vai em sentido contrário. Isso é engraçado, porque existe uma coisa que parece que quer ir contra a segunda lei da termodinâmica. e, do ponto de vista físico, ela sempre perde. Mas, de um ponto de vista metafísico, no qual a ciência ainda não trabalha, porque nem sequer admite, a vida sempre está ganhando. A vida sempre está prosseguindo. Porque ela está adquirindo experiência através dessas tentativas que, no final, vão fracassar, entre aspas, com a morte, que também não é, de fato, morte, mas é só desorganização da sua veste corpórea. E ela está adquirindo experiência à medida que ela faz um esforço para se manter num estado, nesse estado de organização maior, nesse estado de equilíbrio, só que num nível superior. Por isso a gente fala que é instável, porque sempre tem leis físicas fazendo força para puxar para baixo. E quando um organismo deixa esse estado de equilíbrio instável e cai para um instável, quando ele começa a cair, ele começa a morrer. E quando ele chega nesse equilíbrio estável, morreu. Por isso, uma pessoa que fica parada, como eu vejo muitas pessoas que pararam, o espírito está adormecido, a consciência está bem pequena e a pessoa está bem com isso. Mesmo que a pessoa pode ter um escarrão, ser homem de negócios, andar com um monte de mulher bonita, beber um monte de vinhos, ter um monte de contatos, um monte de amigos por aí, pelo menos enquanto esses amigos tiverem que sugar desse sujeito. E pode ter pessoa que tem tudo isso, deve ser famoso, ser influencer nas redes sociais, ser amado por muitas pessoas, de novo, amado porque as pessoas podem obter algo para satisfazer seus egos. então assim, uma pessoa pode ser tudo isso, mas ser uma pessoa morta, ser um verdadeiro morto. A gente fala em morto vivo, mas para mim é praticamente morto. A única coisa viva é que o corpo dele ainda se mexe, mas o espírito, às vezes eu me pergunto por que o sujeito encarnou. Deus me perdoe, mas você vê umas coisas assim. E o engraçado é que as pessoas, mesmo quem diz não admirar, não dá bola, mas quando os sujeitos aparecem na vida dessas pessoas, as pessoas começam a ficar grudadinhas, começam a defender essas pessoas, escutam, dão valor para o que elas falam. Enquanto por outro lado, você pode ter uma pessoa que não tem influência alguma, seja bem pobre, não tenha muitos recursos, e mesmo não tenha muita instrução, não seja muito bonita, muito atraente, não chame muita atenção, não seja influente, mas pode ser uma pessoa, um poço infinito de ideias, com uma sensibilidade incrível acerca das coisas, que tem uma capacidade de percepção ímpar e sempre busca se melhorar com as coisas que acontecem, não tem medo de progredir, de tentar coisas novas, no âmbito espiritual, mesmo que no âmbito mundano parece que a pessoa não experimente coisas novas, essa é uma pessoa viva, mesmo que pareça morta. por isso o Balte fala que o nosso antissistema é a inversão de tudo. Para o antissistema, o que é morto é vivo, e o que é vivo é morto, e é uma inversão do que é, porque no sistema, o que é vivo é vivo, e o que é morto é morto. E aqui na nossa humanidade, imersa no antissistema, e ainda orientada mais por ele do que pelo S, a gente vê essa inversão de tudo, a gente vive num mundo invertido. Por isso eu falo, essas questões aqui, vocês podem até não acreditar, mas então vão observando a vida, vão vivendo a vida. Tem um trecho lá para trás que a sua voz fala, vocês depositam tanta confiança no dinheiro, vocês acreditam tanto no dinheiro, pois o dinheiro irá vos trair. E o que está acontecendo, o que está se explicitando atualmente nessa fase da humanidade, é isso. A humanidade está sendo corroída por essa obsessão que a gente pode simbolizar como dinheiro, que no fundo é a orientação para a gama. Tudo se resume à grande equação das substâncias se a gente for ver no seu aspecto mais substancial. Existem muitas sofisticações que a gente pode ter explicando isso e tal, mas o importante é perceber que tudo se resume a estar orientado evolutivamente para baixo. E isso é motivo de perdição. Então é preciso ter em mente essas coisas. Quando eu leio, eu releio, leio, estudo, relaciono, vivencio as coisas que estou apresentando a vocês. É por isso que eu consigo falar com tanta facilidade. Especialmente os temas menos técnicos, menos científicos, que apesar de eu ter um certo traquejo neles, me interessa menos do que as questões da evolução do espírito. Aliás, o tanto que eu me desenvolvi intelectualmente só se deu graças a uma vontade de melhorar meu espírito. O desenvolvimento do intelecto, eu estou vendo que está vindo como consequência. Eu relaciono isso com uma coisa que o Aminho disse há dois mil anos, que a humanidade assassinou. quem perder a sua vida por mim, ganhá-la-á eternamente. E quem quiser salvar sua pequena vida, em detrimento de mim, irá se perder eternamente. Mais ou menos assim que Cristo falou para o mundo, o mundo não entendeu o que isso significa. Mas essa coisa, essa frase, esse princípio, essa realidade, essa verdade com V maiúsculo, ela está sendo colocada diante de nossos olhos a todos os dias. Na sua vida cotidiana, se você tiver olhos para enxergar, não são olhos cardais, você vai perceber isso. Mas você precisa evoluir interiormente. Aliás, evoluir é crescer interiormente. Em sua integridade, fazer o espírito ir despertar e a consciência expandir. Se você tiver a sua naturação interior, você vai começar a perceber essas coisas em sua vida. Eu tenho certeza disso. Corto a minha mão se você não perceber isso. Mas antes você precisa maturar. Então, quando a gente fala na questão de equilíbrio, a gente pode resumir em dois tipos. O estável, que é típico da matéria, e o instável, que é característico do espírito, expressa a tendência do espírito. Só que o espírito, sempre a gente percebe, estando aqui com a sua armadura gama. Então, você tem duas forças atuando num indivíduo que está integrado aqui. O Balde fala em sua obra que você realmente evolui quando você está encarnado. Quando você está no plano extrafísico, você não evolui. Ou, se não me engano, você evolui muito, mas muito pouco em relação ao que você evolui aqui. E daí, pensando mais a fundo nessas questões, eu vejo que isso faz muito sentido para mim. Porque você conseguir fazer uma coisa grandiosa em condições tudo bonitinhas, onde está tudo fácil, é tranquilo e tudo mais, é fácil, né? Isso não vai implicar que você tenha que crescer. Você não está fazendo um esforço para se superar. Agora, se você está num lugar onde cai 50 de um lado, cai 800 do outro, vem um cara tentar te esgoelar no sentido físico, no sentido financeiro, no sentido jurídico, no sentido emocional, ficam fazendo jogos psicológicos com você e por aí vai. Tem um monte de obrigações, um monte de coisa cuja maioria das coisas é besteira criada por um artificialismo do intelecto. Então, em meio a tudo isso, você consegue ainda fazer uma coisa grandiosa, você consegue ir crescendo interiormente, você consegue ir progredindo, daí que tem realmente valor essa progressão. Não é uma pseudo-progressão, é uma progressão de fato. Por isso, assim, a questão do atrito, né? Da resistência, da dissipação de energia lá na termodinâmica tem um significado espiritual se a gente for ver o outro lado da moeda. Só que, infelizmente, ainda a ciência não enxerga isso, né? Os cientistas não enxergam isso, né? Os engenheiros também, né? Infelizmente, não fazem a menor ideia disso, salvo raras exceções, né? Salvo raras exceções. Inclusive, tem um sujeito, vai me vendo a cabeça, né? Tem um sujeito muito interessante por aí que eu descobri no Google, formado em engenharia, que abriu um canal, canal não, tem uma página chamada Engenharia Filosófica. Depois eu vou colocar aqui o link nas descrições. Se eu tiver me esquecido, por favor, me deem um toque, que é muita coisa que eu vou relembrando e eu preciso ir passando, né? Para complementar os estudos. Bom, de qualquer maneira, eu espero, com isso, ter dado uma ideia para vocês do que significa esse tal de equilíbrio, né? Quando eu dou as aulas de engenharia, é muito animador quando eu passo por esse trecho, porque eu consigo expandir e mostrar outras questões antes de voltar ao conteúdo. Isso dá um novo significado, né? Para a coisa, para o aluno que tiver condições de absorver. Quem não tem condição, não está vendo nada com nada, daí não vai aproveitar. Mas daí eu sempre me lembro da parábola do semeador. você vai semeia, você semeia em todos os lugares. É apenas a terra boa e fértil que vai conseguir fazer essas sementes virarem uma árvore, né? Uma planta que vai gerar frutos. Um lugar que é rocha árida, um lugar que se deixar as aves comerem esses frutos, não vai dar nada, né? Não vai dar nada. Mas daí a responsabilidade não é do semeador. É a pessoa que não trabalhou sua terrinha para ficar receptiva a coisas verdadeiramente importantes. Eu, na minha humilde arrogância, passo essa mensagem aqui, né? Então, a gente vai semeando, né? Eu já semeei em certos lugares, né? Eu tentei semear essas mesmas coisas que eu estou passando. Eu queria transformar em projetos relacionados a vários outros campos, né? Daí seria algo indiretamente relacionado a isso. Eu tentei fazer isso em até outras instituições, não deu certo, né? As pessoas nem fazem ideia do que eu pretendo fazer. E daí, tudo bem. Então, eu deixo aqui. Eu vou pondo aqui na rede. Para mim, é até mais fácil, né? Dá muito menos trabalho, é muito mais agradável. E eu nem preciso monetizar o canal, né? Porque eu já recebo um salário, assim, para as minhas necessidades, é um salário muito bom, né? Então, eu já recebo já o pagamento pelo que eu estou fazendo, né? Fora que eu tenho uma vida bem... Apesar dos pesares, é bem tranquila também em termos de tempo. O que me permite, né? O que, de certa forma, foi uma conquista espiritual, diga-se de passagem. Mais para frente, eu vou ainda estar abordando isso, porque esse livro vai trazer coisa que remete a essa questão. Mas, bom, sem querer me desviar muito do assunto, né? A questão aqui era equilíbrio, né? Eu espero ter passado uma boa noção sobre isso. E quando vocês estiverem lendo esse capítulo, esses capítulos por esses trechos, sempre tenham em mente essas coisas que eu estou passando para vocês, as referências. Olhem para o seu universo interior. E é isso. A gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos vocês.